E tem mais, Vanderlei, tem mais, aqui pra você achar que não é tanto mentira, eu tô levando dois peixinhos pra minha mamãe comer lá, Vanderlei, ó, olha aqui, Vanderlei, ó, o Daniel que pegou, Vanderlei, ó, tá vendo? Mas esse nós soltamos o peixe, nós comemos o peixe, tô levando dois aqui pra minha mamãe, né, Vanderlei? Graças a Deus que você não veio, Vanderlei. Nossa, que coisa boa que você não veio, viu? Pé de geladeira. A enjoar não tem jeito não, porque tá, né, agora ficou fraco. Fizemos a pesquinha já aí, agora também indo embora devagarzinho, de boa, Vanderlei. Já comemos um peixinho, Vanderlei, que você viu aí, vou te mandar o vídeo daqui a pouco, Vanderlei. Já peguei o meu troféu, Vanderlei. O pé de gelo é você, Vanderlei. Então você vai fazer o seguinte, Por favor, o que você vai fazer pra nós dois, você vai arrumar um outro passeio de pesca pra você, Vanderlei. Não vem mais não, pô. Que o dia que eu sair com você eu vou te fincar, não sei uma faca no bucho, Vanderlei. Tem vida melhor, mas... Não presta não, viu? Ó! 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 Então, Vanderlei. Tá bom, meu amigo? Pera aí. Sobe, não sai daí, não. Mantenha aí. Olha só, crocão. Ó! Ó, bem de pertinho, ó, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver que tá o microfone, né? Ó, ó. Ó! Ó, mano. Ó, Vanderlei. Olha, Vanderlei. Sabe que você vai comer um peixe desse aqui? Só nunca tarde, Vanderlei. Que na feira não vende. Ó! Uuuuh! Ué! O dever, irmão, nós não vamos morrer em que tá alado aqui, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau.